Venho lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado, rogo o seu perdão Venho lhe seguir, vim pedir desculpas Foi por minha culpa, a separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já penso tudo, vamos aproveitar Longe de você, já não sou mais nada Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Hoje é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já penso tudo, tô pra voltar Tema, 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 tema Legenda por Sônia Ruberti